Aos 70 anos, seu Jair tenta se aposentar. Ele trabalhou quase toda a vida como pedreiro e conta que tem 16 anos de contribuição ao INSS, mas não consegue o benefício por causa da carteira de trabalho que é da década de 70 e está velha. Tem sido um constrangimento para mim, né? Porque eles não... quando vem que vem, eles negam, dizem que está faltando tanto período tanto. Não quer reconhecer a carteira antiga. A mulher dele diz que o marido não consegue mais trabalhar depois que sofreu um acidente e quebrou o fêmur. Ele também tem apenas 60% de visão de um dos olhos e perdeu 30% do outro. Fica muito constrangida, fica muito difícil para mim essa luta, correndo atrás e eles negando, já negou a terceira vez. Já Everilde tem 45 anos, trabalhava como recepcionista e atendente, mas precisou largar o serviço por causa de 5 hérnias de disco e da artrose. Ela já foi submetida a uma cirurgia e tem parafusos na coluna. Mesmo assim, teve o auxílio doença negado por mais de uma vez em dois anos. Eu vivo hoje sobre ajudas. É meus filhos que me ajudam, é meu esposo. Em casa eu não dou conta de fazer nada, não dou conta de varrer casa. Assim, eu estou sem poder fazer nada. Essa advogada, especialista em direito previdenciário, explica que casos como o da Iverilde são comuns. 90% dos nossos clientes aqui é exatamente por essa situação. Eles passam na perícia do INSS e o perito diz que essa pessoa está capaz para o trabalho. Entretanto, essa pessoa está totalmente incapaz até para ser atendido sozinha aqui por nós. Ela também diz que muitas pessoas saem do prédio da Previdência Social sem ter suas dúvidas esclarecidas e que acabam sendo enganadas. O servidor do INSS, de repente, por conta da correria de tanto trabalho, apanhado de coisa que a gente não sabe o porquê, ele não vai, ele não esgota a pesquisa. E aí, por conta disso, o segurado sai sem o benefício.